Quero falar um negócio pra vocês. Daqui duas semanas, duas semanas, porque a outra eu tenho viagem, depois eu vou começar a fazer vídeos de receitas incríveis nessa rede social. Mas tipo, incríveis mesmo, tipo, estética, pensando 100% em beleza, pensando em muita... Nossa, eu tô muito empolgado pra fazer isso, porque eu vi umas referências e falei Caraca, é isso que eu quero produzir pra rede social de vídeos curtos. Então, podem me cobrar, se daqui duas semanas, hoje é o dia que tá aparecendo aí, daqui duas semanas o editor vai colocar aí também. Pode me cobrar, se eu não fizer, me cobra, porque eu quero muito fazer isso acontecer. Bom dia, Sunshine. Hoje é um dia muito especial. Estamos próximos da Páscoa e junto com a Páscoa vem o quê? Ovos diferentes. O que você tá esperando nos ovos diferentes de hoje, Vinhais? Alguma inovação, né? Alguma coisa que eu nunca comi na minha vida, né? Provavelmente. Ovos diferentes, alguma inovação. Porra, prazer no dança aqui. Não, pô, uma parada que eu nunca comi, tenho certeza que eu nunca comi. Mas o que você acha? Fala um ovo diferente, te surpreenderia. Os bife. Como assim, um ovo de rosbife? Não quer comer um rosbife agora? Não, não quero, pô, tá louco. Vai ser ovo de restaurante japonês, já sabe o que vai vir? Bom, deve ter ovo de salmão. É isso aí, moleque. Exatamente o que vamos comer. A casca é de chocolate. Mansushi, oficial São Paulo, pô. Perfil gigante, 222 mil seguidores. Aí você entra aqui no Linktree, tem aqui WhatsApp, ovo de sushi e tem site, ovo de sushi. Os caras que eles eram site dedicado pro ovo de sushi. Ovos de sushi, ovo de salmão grelhado. Maravilhoso ovo de salmão grelhado, feito na hora pra vocês, com base de arroz e muito cream cheese. E cebolinha extremamente incrível. Maravilhoso. Deu até fome, vinhais. Olha aqui, que a fotinha não dá pra chamar no Zoom, tá ligado? Mas olha aqui. Pô, legal, hein, cara. Porra, salmãozinho grelhado fera. Vai ser grande. Ó, tem aqui. O horário livre, qual data você gostaria de receber? Pedida entregue, dentre esse horário de entrega. Ah, é tipo rave. Tem que estar cá à noite livre. Ainda bem que estamos cá à noite livre. Coloca aqui, R$79,90 esse daqui. É isso aí, esse não é produto. Excelente. Ovo de salmão completo, vamos pedir todos. Ovo de salmão completo, ovo de salmão com shimeji. Pô, esse aqui eu não queria pedir, não. Mas vamos pedir. Ovo de cani. Cani cama. Muito cani. Cani bem recheada pra vocês, eu não sou muito fã de cani. Esse vai ser seu, vinhais. Oi? De cani. Ovo de shimeji, shimeji, bem quietinho. É um shimeji quieto. Shimeji quietinho pra vocês com base de arroz e muito cream cheese. Ovo de nacho. Pô, de nachos? Essa é a mistura mais, cara, drástica que temos aqui. Estamos falando de japonês, mexicano e páscoa. Ovo de páscoa. Se viesse com a borda de chocolate, ia ser uma loucura esse aqui. Ovo de hot roll feito na hora pra vocês com base de arroz e muito cream cheese e cebolinha. Extremamente inscrível. E o pra finalizar que o vinhais vai vir provar, é o momento vinhais de brilhar. Ovo de camarão. Feito na hora pra vocês com base de arroz e muito cream cheese. Vamos esperar chegar, né? Agora é só aguardar. Olha quem chegou. Nossa embalagenzinha. Vem com um negocinho aqui pra você trazer fofo. Investimentos em embalagens aqui. Temos um bom slogan marcando aqui. Ele vem bem fechado pra você. E é uma sacola que dá pra você usar depois. Caralho! Uma carta. Olha! Caralho! Feliz Páscoa. E olha como vem o shoyu. Aulas de como vem shoyu, mano. Isso aqui dá pra você guardar pra... Ih, isso aqui não é nem shoyu, é tare. Esse é shoyu, ó. Esse aqui é tare. Você vê pela lerdeza que ele desce, tá ligado? Ele nem volta muito, mano. Caralho, mas é muitos, irmão. A embalagem é linda. Sério, meu irmão. Parabéns. Olha! Pô! Depois de tantos ovos salgados, Mansushi, uma dica que eu daria pra você... Mete um ovo doce de colher, pô. O cara que pede um ovo salgado nessa embalagem. Essa embalagem eu acho maravilhosa. Por quê? Você pega a gata e fala, amor, vou te surpreender nessa Páscoa. Aí você chega com essa embalagem e ela vai achar o quê? Colar de joias. Vai pensar, pô, vai me surpreender pra um date maravilhoso. Mas não, é ovo de sushi. Olha aí. A embalagem é bem bonita, mano. Parece um presente mesmo. Eles focaram muito na experiência, mano. É muito legal. Vamos ver o que é esse aqui. Esse aqui tá embaçado porque deve ser quente, né? Ai, caralho. Esse é o que eu mais gostei. Do quê? No pedido. Olha que lindo. Esse é o grelhado? Esse é o grelhado. Belo ovo, né? E a cartinha, hein? E a cartinha? Pô, caralho. Esse é a cartinha. Tem que mandar pra todo mundo, hein? Cartinha especial. Oi! Estamos mega felizes de você estar com a gente nesse lançamento. Você está sendo muito privilegiado. O primeiro a receber os nossos ovos. Oi! Para. Que isso, hein? Tô me sentindo muito especial agora. Estamos enviando a caixinha totalmente dourada que remete ao momento único e incrível. Fala, palavras que eu falo. Olha que legal. Será que eles pensaram nisso? Nosso ovo de sushi está de volta e agora são oito sabores. Nossos ovos são feitos com base de arroz e recheio por cima e ele irá acompanhar o show e o itare. Será opcional. Lembrando que são poucas unidades. Depois que acabar, não terá mais. Primeiro lote, R$69,90. Retirada para delivery, R$79,90. Mais frete. Cara, faz tanto tempo que eu não vou num show que quando eu li aqui primeiro lote, R$69,90. Eu falei, cara, legal. Próximo lote, R$79,90. Terceiro lote, R$89,90. Quarto lote é aquele que você já desiste. Você fala, pô, aí já não dá mais para eu ir para o show, né? E é o momento que você lembra que dá para você comprar o show. Muito obrigado, Mansushi, por essa cartinha maravilhosa. Ficou incrível, né? Você amou, né? Fofos. Único endereço de retirada, Avenida Washington, Luiz, 703. Excelente. Caixinhas douradas que remetem a um momento incrível. Tô muito feliz com as caixinhas douradas. Eu realmente achei especial. E o tanto de shoyuz e ishtari. Qual será que é esse, Finhais? Deixa eu ver, manda. Cani. Pô, a gente vem com o que eu mais queria e o segundo... Cara, o de cani até a estética dele não é a que me convence mais. Se liga. É cani... Todos têm arroz, né? Sim, todos têm arroz. Até para cani. Cani é fera até. É siri cani, não é? É tipo... Tipo carne de siri, né? Aí temos aqui, shimeji com salmão. Esse daqui, Vinhais, vai brilhar. Nossa, esse daqui é o salmão batido. Parece um tartar, ó, de salmão. Qual que é esse aqui, Vinhais? Salmão. A quinta caixa misteriosa. Esse daqui, eu tô ansioso. Ó como ele vem. Shimejizão bruto, pra você brilhar a noite toda. Aqui é lindo. E o presente, o nível de qualidade, pensando em presente, eu achei maravilhoso, mano. E todas as... Com a marca aqui, Mansushi. Um logo bonito, inclusive, o Mansushi. Olha quem tá aqui. Nachos. O que será que é o de Nachos? Eu já vi. Deu pra ver pelas bordas. Já com o nosso hashi, pessoas que são curiosas, esse é o seu momento de brilhar. Vamos começar com mais ousada, né, irmão? Tem que começar com esse aqui que é bruto. Você pega aqui embaixo, o que vem embaixo? Salmão. Olha aí. Combinação como? Hum. Cara, o sabor de Doritos é estranhamente bom, mano. E ele combina... Não é Doritos, né? Acho que é Nachos mesmo. Parece Doritos. É Doritos? Acho que sim. Uma coisa que eu acho muito legal. Ele combina muito com o salmão e combina com o hambúrguer. Combina com coisas estranhas o Doritos. Porém, ele não viaja bem. Aqui acaba com a estética da surpresa, do brinde e tudo. Mas ele é uma parada que fica murcho, né? Mas se você colocasse separado, seria incrível. Hum, gostou. Cara, estranhamente tem grande chance de eu gostar mais desse do que do salmão completo. Porque o Nachos, ele dá um saborzinho diferenciado, mano. Dá um salgadinho. Uhum. Esse eu achei muito bom. Veio na quantidade maneira de arroz também. O único problema é que ele realmente não viaja bem, tá ligado? Você deixou um tempinho fora do saco, ele já zoa. É muito rápido. É murchinho. É. Mas é um sabor gostoso. Você que escolhe, Vinhais. Qual o próximo? Cara, pega o salmão. Salmão completo. Salmão completo, ele fica esteticamente mais bonito assim. Um tartar, né? Ó, fica como se fosse um tartar. Vem aqui, ó. Pega bem pertinho pra você ver, ó. Como é ele saindo. É um tartar de salmão. Você passa no cream cheese. Não gosta de cream cheese? Só come miolo. Apesar que não. Tem cream cheese embaixo do salmão. Errei aqui. O do salmão, ele tem um sabor muito bom por causa do gergelim. Então a textura é da tritura do salmão, né? Aqui. E o gergelim dá um diferencial muito bom. Porém, nachos destrói esse aqui. A massa. Agora o do hot roll. Hot roll? Curioso, pô. O de hot roll é ousado, moleque. Eu dei uma esbarrada aqui quando eu fui tirar a embalagem. O de hot roll, eu acho que é o mais maneiro nesse quesito aqui. Você tira o hot roll. Tem. Eu come o hot roll inteiro. E o do hot roll dá vontade de sair até o fundo. O do hot roll é muito grande, mano. Daí, se liga. Todos os outros você cavou. Você chegava aqui e já viu o fundinho. Esse daqui eu tô tirando tudo. Ainda deu pra ver que o do salmão orelhado vai ser fera. Hot roll, o de hot roll é mais pesado. Hot roll não tem brincadeira, irmão. Porém, o melhor pra mim é o de hot roll. É até difícil tirar. Tá sendo de Doritos. Tá sendo de Doritos, mano. Estranho, né? Estranho de ser meu favorito. Salmão grelhado pra caramba agora aqui dentro. Olha, é bom que ele vai te surpreendendo isso aqui. Com bastante salmão grelhado. Hot roll, pra mim, seria o meu último colocado. Esses dois separados pro nosso câmera. Esse de camarão. Vou deixar um pedaço pra você também. Esse aqui é bom porque dá pra dividir legal. Olha que maneiro. Esse é o camarão. Tá vendo aí? Uhum. Esse daqui dá um couro no hot roll. Eu acho que o de camarão é o que mais não tem X, né? Camarão é arregaçando com X. Não é? Camarão é bom. Ele ganha muito do hot roll. Você sente o gostinho de camarão? E a fritura dele viaja melhor que a fritura do hot roll e viaja melhor que a do nachos. Estranhamente. Viaja bem esse aqui. O cara é muito bom. Esse aqui é pau a pau com nachos. Nachos ali. Nossa, o camarão realmente ganhou meu coração. Mas não vai surpreender. Qual? Esse par vai ser o melhor ali. O grelhado. Grelhado? É. Salmão grelhado. Mas antes, não posso deixar de mostrar ele. Ele veio. Não é o que eu sou fã. Eu preciso mostrar ele. Por quê? Pô. Necessário. Pedir ele aqui. Vou provar o de cani também. Vai? Vou. O de cani é o mais molhado. É bem molhado de cani. E é o que vem mais textura. Tá ligado? Porque o cani, ele vem o cani inteiro. Fui com baixas expectativas pra cani. Cani me surpreendeu. Olha aí. Cani pra mim, ganhando de hot roll. É, ele só ganha do hot roll. Mas já tá ganhando de alguém. E agora? O tão esperado e favorito da noite. Salmão grelhado. Salmão grelhado, olha. Nossa, bastante salmão grelhado. Hum. E aí, Gabe? Surpreendeu? Cara, não. Porque eu tava com expectativa alta, entendeu? Uhum. Ele respondeu as minhas expectativas. É, e na real, tu já tinha provado um pouco ele no do... Ah, o hot roll não pode considerar como provar o de salmão grelhado. Salmão grelhado é bem fera. Minhas, esse é o teu momento de brilhar. Chegou o chimézinho. Chegou o chimézinho com salmão. E tem aqui pra você ainda camarão. Que eu sei que você gosta. Eu vou provar o de cani, pô. Vai provar o de cani também? Caraca, você falou que não gosta de cani também. É uma máquina, irmão. Brilha. Oi, primeiramente. Oi, galera. Olha, esse aqui é o shoyu. Esse aqui é o shoyu. Então vamos lá, vou pegar o hashi. Eu vou colocar shoyu. Eu vou colocar no de cani. Ah! E é engraçado que eu comia temaki de cani com o de cani. Eu curtia, cara. Vou começar no de cani, então. Sessão nostalgia aqui. Quando eu comia da antiga. Eu gosto dessa combinação até. Galera menospreza, mas é bom, pô. Você menospreza, não foi a galera. Ninguém nunca falou mal do cani, só eu e tu. A gente menospreza, então. Olha, mais gostoso, hein? Agora vamos, porque eu tô mais ansioso. Que é o de shimeji. Shimeji eu não vou colocar shoyu. Você quando era criança, você comia a proteína antes do carboidrato? Por exemplo, macarrão com nuggets. Tu comia, não deixava o nugget pro final? Não. Eu comia junto, pô. Ah, é? Você falou macarrão? É, porque eu gostava muito do nugget. Então, eu comia macarrão e aí eu mordia o nugget. Sempre assim, junto. Eu comia o macarrão e deixava o nugget pro final, mano. Jura, eu não consigo. Eu tenho que comer junto, é toque. É toque. Vamos lá pro shimeji. O shimeji tá bonito, cara, ó. Preto ou branco? Branco. Branco? É, mas é um grandão. Bom, hein, cara? Acertaram no tempero do shimeji. Sério? Tá amassando isso aí, irmão. É pra isso que eu pago teu salário em comida. Pô, esse shimeji é da hora, velho. Isso aí é verdade, tá, gente? Eu tô fazendo um trabalho solidário pro Gabriel Bruno. Esse aqui eu pediria fácil. Gostou, irmão? Agora esses dois aqui. Esse aqui eu tô curioso. É, tem shimeji, né? E aí, o shimeji, mesmo padrão de qualidade? Uhum. Mas isso aqui é tipo patê, né? É um tartar, um tartarzinho. Choyuzinho. Choyuzinho. É um tartarzinho, tipo um patêzinho. É. Ó, que manteinho. Meu, esse jardiminho deve ser bom, né? Ele tem meio gostinho, torradinho. Gostosinho isso aqui também, né? Gostoso? Eu acho que eu pediria essa combinação. E é bom, né? Porque tu pega em cima, eu fico com vontade de pegar o arroz aí embaixo, cara. E tu pode misturar também, ó. Shimeji. Shimeji puro ou shimeji com salmão? Cara, eu acho que shimeji com salmão. É mesmo? Uhum. Cara, eu não tava esperando a resposta. É, porque tipo, tu varia, né? Tu mistura. Aí pega o cream cheese, pega o arroz na hora de final. Eu acho que esse aqui pra mim ganhou, pô. Sério? Uhum. Diferente. É, tu vai comer ovo de camarão. Aí, só que eu nunca pensei o que eu ia comer na minha vida. Caramba, ovo de camarão é uma parada mesmo. Não imagino os meus sonhos mais profundos, cara. Bora, ovinho de camarão. Que eu menos curti. Sério? Dos três? Que eu menos curti. Que eu achei meio maçudos, não achou meio maçudinho. Tem massinha. Mas eu senti o gostinho do camarão, achei maneiro. Não, eu também senti, mas eu gosto... É que assim, ele só ganhou também do hot roll, pra mim. Entendi. Não ganhou dos outros. Pra mim, o sabor do nachos, achei maneira. Pô, mas deixa eu falar que... O gosto do camarão dá pra sentir. É que eu acho que vem muita massa. TROP! Gaba, gaba, dá like, dá like.